Oi meus amiguinhos, estava com uma saudade de vocês, tudo bom Mickey? Tudo bem Tia Cris, tudo bem. E você Minnie? Tudo bem Tia Cris, tudo bem, eu também estava com saudade de você. Oi Tia Cris, eu também estava com saudade de você, eu estava com saudade de você, muito tarde de mim também Tia Cris. Oi Tia Cris, eu também estava com saudade de você, tudo bem? Tudo bem Margarida, tudo bem. Oi Tia Cris, eu também estou com saudade de você, nossa, logo vai ficar tanto tempo assim, e aí você não, eu quero brincar, tá bom? Tá bom Tia Cris, vamos brincar? Vamos brincar sim, eu tenho, eu fico tão feliz quando você está animado assim. É que eu gosto muito de brincar com você Tia Cris, e com meus amiguinhos. Ô Pluto, não esqueci de você não meu lindo, eu sei que você gosta de brincar com a Tia Cris também, não é? Uh, 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 uh. Ah, abriu o brinquedo? Vamos sim, vamos juntos, vem aqui pertinho. O que será que tem aqui hoje? Ai, estou tão curiosa Nossa É o joguinho de vocês E da princesa Da Sofia Da doutora Brinquedo Jack Ai, que lindo Olha só Que fofo É da Estrela Disney Junior Que gracinha A linha madeira Oba, mais um brinquedo de madeira Eu gosto tanto Vocês me ajudam, crianças, montar? Sim? E vocês, amiguinhos, vocês me ajudam também? Sim Ai, que bom Então, vamos lá Olha só Que gracinha Minnie, tem você Oba Oba Eu estou com o mesmo vestidinho Tia Cris É mesmo, Minnie De bolinha Rosa Eu vou jogar todas as pecinhas Depois vocês me ajudam a montar Tá bom? Ai, que legal A doutora Brinquedos Quem mais que está aqui? Nossa Quantos personagens lindos Mickey, já te achei Minnie, eu já te achei Minnie Todinha aqui Olha que legal Seu sapatinho Ai, que fofinha Realmente É igualzinho Seu vestidinho Minnie Que lindo Agora Vamos aqui A doutora Brinquedos Ah Falta a cabeça Vamos ver aqui Tem mais personagens Personagens diferentes Aqui é a princesa Sofia Princesa Sofia Com seu lindo vestidinho lilás O Mickey A doutora Brinquedos Essa daqui É priminha Da princesa Sofia Mas eu não me lembro O nome dela Se você sabe o nome dela Deixe nos comentários Tá bom? Como é o nome Dessa princesinha Aqui do vestidinho verde Eu só sei Que ela é priminha Da Da Princesa Sofia Carinha Carinha do Mickey Que legal Que legal Isso E esse aqui Como é o nome dele? Quem sabe? Pode deixar nos comentários Como é o nome Deste pirata? Quem sabe? Ó, a dica tá aqui Na bota, hein? E também Este personagem aqui Quem sabe o nome dela? Ah Crianças Agora o último Que bonitinho Bom Eu vou dar a dica E vocês vão me escrever Nos comentários Tá bom? Eu vou falar o nome De quatro E vocês vão dizer pra mim O nome de quatro Vocês só conseguem escrever Então tá Ó Essa é a Minnie Ela tá com seu vestidinho Rosa de bolinha Esse é o Mickey Ele tá com sua roupinha vermelha Essa é a Doutora Brinquedos E essa é a Princesinha Sofia Agora eu vou pedir pra vocês Se você souber Você deixa o nome Desse menininho aqui Que também é um pirata O nome dessa princesinha Que eu só sei que ela é Prima Da Princesa Sofia O nome desse piratinho aqui Que a dica tá aqui É a letra J E o nome desse personagem aqui Combinado? Então olha só Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Não se esqueça De compartilhar Com seus amiguinhos E votar sempre No nosso canal Não é mesmo Pateta? Muito triste Sim Fala com as crianças Sempre vendendo No nosso canal Porque é preciso Que elas venham Visitar a gente Senão a gente Fica triste Claro Pateta Pateta Claro que eles vão voltar Um beijo Criançada Você conhece a história Da Branca de Neve? Você sabe de qual O nome dos sete anões? Vamos aprender juntos? Eu vou Eu vou Como zangado Eu vou Mestre é sabido Feliz, feliz Atim Segura o seu nariz Atim Soneca Não durma agora não Que o dengoso Vai chorar E o dunga Não sabe falar Eu vou Pra casa agora Eu vou Branca de Neve Encontrar E juntos Nós vamos jantar Brincar Dormir E acordar Para nas minas Trabalhar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Como zangado Eu vou Mestre é sabido Feliz, feliz Atim Segura o seu nariz Atim Soneca Não durma agora não Que o dengoso Vai chorar E o dunga Não sabe falar Eu vou Pra casa agora Eu vou Branca de Neve Encontrar E juntos Nós vamos Jantar Brincar Dormir E acordar Para nas minas Trabalhar Eu vou 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 Eu vou